Pelo menos, esse é o projeto de todos nós, e acho que a maioria me conhece que eu sou diretora do Instituto Tomás Perina. É uma instituição cultural, sem fim educativo, criada por iniciativa de dois sobrinhos do Tomás Perina. Eu também sou sobrinha do Tomás Perina e conduzo o Instituto. A finalidade do Instituto é preservar e disponibilizar a obra do artista Tomás Perina. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, por mais essa oportunidade que nós tivemos, e aquele dia foi tão agradável o encontro com vocês, professores, né? E que Deus nos dê saúde e sabedoria para cuidar dessas crianças e ensinar cada vez mais. Porque nós ficamos emocionados, nós, a equipe, montando esse trabalho, da riqueza de trabalhos que foi apresentado, que estão apresentados aqui, né? Nós agradecemos também os nossos patrocinadores, né? Em primeiro lugar, trata-se de um trabalho que mostra de trabalhos infantis. Então, vocês vão estranhar que a imprensa não divulgou, porque eles disseram que isso não é cultura, e que isso é para sair em caderno infantil, porque não é arte. Então, realmente, a gente lamenta, né? A falta de informação, de sensibilidade, que as pessoas que têm o controle dessa informação na mão vão divulgar uma coisa tão maravilhosa como essa. Então, eu agradeço a professora Milton, a Lúcia, a coordenadora desse trabalho maravilhoso, né? E dizer da minha admiração por todas vocês, professoras, que o trabalho de vocês, a gente se emociona diante de tanta, tanta riqueza e a dedicação que vocês têm com as nossas crianças. Eu quero registrar também que em nenhum momento nós falamos aqui que íamos fazer um evento de arte infantil ou de obras-primas infantis. Nada disso, eram trabalhos infantis, que é uma maneira de nós trazermos a criança para o universo das artes clássicas. A gente quer tornar, no cotidiano das nossas crianças, as visitas em museus, em galerias de artes, e não só shots, videogames, essas coisas, né? Quem sabe a gente começar com essa sementinha, assim, eles vão começar a gostar de ver um quadrinho pendurado e saber que é uma obra de arte. O que eles fizeram, para mim, são obras de arte, para todos nós da equipe, né? E que sozinha não teria feito nada. Eu agradeço ao Marcelo, que é um artista clássico também, que colabora sempre comigo. A Mery, vem com a Mery, a professora Mery Oliveira, que também sempre colabora comigo. A Juli, a Juli, a Juli, vem cá, vem aqui, vai ser no palco. A Juli também é uma artista clássica chilena, que colabora conosco. A Alessandra, vem cá, a minha secretária também, que colabora muito conosco. Deixei aqui alguém? Não. E de todas vocês, muito obrigada mesmo. Sintam-se à vontade, tem frutas refrigerantes. E agradeço a minha família de me tolerar, porque eu fico 24 horas no Instituto. Mesmo em casa, meu marido tem que me aguentar. Eu estou no Instituto, estou em casa, não estou no Instituto. Meus filhos, meu marido, tem que me aguentar. Muito obrigada mesmo. Estamos abertos a todos vocês, tá bom? Nós te agradecemos pelo apoio desde o passado, com a primeira parceria que a gente fez com o apoio para a primeira Mostra de Educadores e Artistas. em que a gente teve, vocês ofereceram os brindes para a gente ligar para as professores, que é um documentário DVD, né? É. É um trabalho maravilhoso. E esse ano, agora, com essa visita aqui, né? Das professores do curso do professor Abilton, né? Que vieram até aqui, conheceram e depois partiu para essa parceria tão linda. Exato. Então, maravilhoso, maravilhoso o trabalho. A gente agradece que vamos planejar novos... Isso vai ser, exatamente, Deus quiser. Isso vai ter a abertura do próximo programa, né, Nelly, para o ano que vem, das oficinas de arte e educação, voltadas às crianças, jovens e aos adultos também, porque não. Vamos, né? Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Vocês são assim demais, gente. 50 crianças, 30 crianças, e tudo isso, assim, dando uma classe para fazer isso, olha, tem artista consagrado, entre aspas, né? Que não faz detalhe do que está exposto aqui. Dá licença, não complica isso, mas é verdade. Ficou fantástico, obrigada. Ficou fantástico. Obrigado. 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 Obrigado.